E começando o programa de hoje com as novidades do mundo dos games. E quem conta tudo pra gente é o Deco Neves do canal Qualquer Coisa LTDA. E aí seus coisados, Deco Neves na área trazendo as novidades da semana do mundo do eSport. Só aqui no Arena Games e bora direto pro CBLOL. A Rantyption enfrentou e venceu a T1. A INTZ venceu também agora em cima da Kabum. O Flamengo que não perde uma dessa vez venceu a CNB. E pra fechar o primeiro dia a Pengame venceu a Uppercut. E no segundo dia a INTZ venceu mais uma vez agora a CNB que perdeu mais uma vez essa semana. A Rantyption conseguiu uma façanha e venceu a equipe do Flamengo rapaz. A Pengame venceu a T1 e a Kabum venceu a Uppercut. E sabe quem também voltou? Circuito desafiante nosso circuitão. E no primeiro dia a Red Calunga venceu a Vivo Cade. A AvanLibbert venceu a Rantyps Sport. A Falcol enfrentou a Pro Game e perdeu. Já no segundo dia a Rantyps também perdeu pra Red Kennedys. A Vivo Cade venceu a Falcol. E pra fechar a semana a Pro Game venceu a AvanLibbert. E só pra não perder o costume vamos de dança das cadeiras. A Red Academy acaba de contratar o Gravitar pra sua equipe. E a T1 tá de atirador novo rapaz. É o Lusca que agora também faz parte do time. E no CS a nossa equipe brasileira FURIA venceu seu primeiro embate no American Minors. E o primeiro desafiante foi a Pickles Advantage. E foi difícil? Foi nada rapaz. O outro time nem apareceu. Eles venceram o D.W.O. E agora é hora da bomba. A Immortals Game Club comprou a Infinity. Ou seja, a empresa agora além de ser dona da Immortals. Também manda na Optic Games, na MIBR, na Los Angeles Valiant e na Houston Outlaws. Ou seja, agora eles estão em League of Legends, em Counter Strike, em Clash Royale, no Rainbow 6, no Call of Duty e também no Overwatch. Tá com tudo, hein? E no dotinho brasileiro HFN deixa a equipe da Chaos. Com isso a equipe não conta com mais nenhum player brasileiro. E vamos passar rapidinho pela 12ª rodada do Brasileirão de Rainbow Six. Nessa rodada a INTZ perdeu pra Black Dragons por 2 a 0. E logo depois a Immortals e a Red Devils ficaram no empate. E a tabela está com a T-Liquid em primeiro lugar com 25 pontos. E por último a Red Devils com 4 pontinhos. E essas foram as notícias da semana pra ter mais notícias de games, quadrinhos, filmes e séries. Passa no meu canal, rapaz. Qualquer coisa LTDA, um cheiro. Até a próxima e tchau. E agora vamos direto com a Julita Bittencourt, porque ela tem todas as informações sobre a Copa do Mundo Feminina. Boa tarde, Julita. Boa tarde, Rafa Peixe, Emerson e a galera do Arena. Como vocês podem ver, já estou vestida e pronta para torcer para o nosso Brasil, que está enfrentando agora a Austrália pela Copa do Mundo Feminina. O jogo começou uma da tarde. Mas antes de a gente falar da seleção brasileira, ontem tivemos três partidas abrindo a segunda rodada da competição. A Nigéria venceu por 2 a 0 a Coreia do Sul, conquistando assim a primeira vitória no Mundial. E olha, em uma lambança da defesa da Espanha, a Alemanha marcou o único gol da partida, vencendo por 1 a 0 as espanholas. E em outro duelo de titãs, a França levou a melhor para cima da Noruega e ganhou por 2 a 1. Além de Brasil e Austrália, hoje teremos China e África do Sul se enfrentando a partir das 4 horas da tarde. Mas olha, as nossas meninas estão em campo neste momento para tentar quebrar um jejum de cinco partidas sem vencer as australianas. A última vitória do Brasil em cima da Austrália foi nas Olimpíadas aqui no Rio em 2016, quando nossas meninas eliminaram as australianas nos pênaltis. Por conta desse retrospecto, Brasil e Austrália se tornou um clássico do futebol feminino, viu? E olha, pessoal, espero que as nossas meninas façam uma boa partida, com tranquilidade, mostrando um ótimo futebol e, quem sabe, conquistar essa vitória que pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final do Mundial. Amanhã eu volto com mais atualizações e, quem sabe, com a vitória brasileira. Abraças! Valeu, Julita! E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson! O nosso Brasil já está vencendo 2x1, o jogo está no intervalo. Gol de Marta e Cristiane. Vai, Brasil, né, Emerson? Tem que ser, né? As meninas estão dando um banho de bola, eu vi agora há pouco. Só não viu o gol da Austrália, viu? Os dois gols da seleção brasileira e está fazendo uma boa partida. O que esperar dessa seleção, Emerson? Fala um pouquinho pra gente. Olha, Rafa, boa tarde pra você, um abraço pros amigos de casa. A expectativa é muito grande, inclusive nesse novo formato do Mundial Feminino, pra que a seleção possa conquistar. Eu acho que, de repente, essa safra, digamos assim, essa seleção é a melhor que nós tivemos nas últimas competições que a seleção brasileira feminina disputou. Você tem a Marta em uma boa fase, a Cristiane arrebentando com a competição, então, sempre aqui possa levantar. Esse jogo de hoje é muito importante, porque existe uma rivalidade muito forte com a seleção da Austrália, que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. Já o Brasil descontou nas Olimpíadas e hoje é o terapema, né? É, e se o Brasil vencer a Austrália, já elimina a Austrália, né? O Brasil chega aos seis pontos e a Austrália foi com zero. Você tira uma concorrente potencial, né? Sim. Agora sim, vamos falar do campeonato brasileiro. Ontem o CSA perdeu para o Flamengo pelo placar de 2x0, um resultado que deixou o CSA numa situação bem complicada nessa parada para a Copa América. Emerson, a gente tem as imagens. Vamos soltando as imagens aqui. E você vai comentando. Foi uma partida que o CSA jogou bem, né? Começou até forte, né? O CSA no início do jogo, com essas investidas dentro pelo comando do ataque, ora com o Carlinhos, sempre fazendo um jogo lateralizado, né? Ora com o Carlinhos, o técnico Marcelo Cabo ontem optou em fazer uma dobra de lateral pelo setor direito, com o Celcinho no primeiro momento e o Apodi no quarto final do campo. Depois o Flamengo foi ganhando espaço, né? Foi criando oportunidade, também jogando de forma lateralizada. E o Flamengo até que conseguia municiar os homens da frente, pecava sempre na hora da finalização. E quando acertava a meta do time do CSA, o Jodi fez grandes intervenções, foi o grande nome do CSA na partida, conseguiu salvar o time azulino pelo menos em duas oportunidades. Esse aí é o lance do pênalti, né? A gente vai discutir daqui a pouco. Um lance muito claro de penalidade na minha avaliação. Teve recurso de vá tudo e o árbitro não marcou esse pênalti para o CSA. É um absurdo, né? É um absurdo, literalmente. E ainda no primeiro tempo, o Flamengo, já no finalzinho, teve uma boa chance dessa investida aí do Gabigol passando à frente. Conseguiu driblar o Jodi. O Celcinho acreditou, né? O Celcinho acreditou e evitou o gol da equipe do Flamengo. O CSA, Rafa, ele tem uma deficiência. Sempre quando chega na intermediária do adversário, ele não chuta para o gol. É um negócio impressionante, né? Em algumas oportunidades, tanto o Didira teve condição de fazer a finalização, o Newton teve outra condição, o Carlinhos teve outra condição. Quem conseguiu fazer um outro chute de fora da área foi o argentino, o Jonathan Gomes. Que, inclusive, tomou o cartão. É, jogou bem. Até pela sequência de duas partidas que ele fez, no final já estava sem gás. E aí, no segundo tempo, o Flamengo voltou muito mais voluntarioso no comando do ataque e sempre pelo setor direito no comando do ataque, né? Na teoria, seria ali no setor do Carlinhos, para que pudesse fazer a cobertura pelo sistema defensivo com o Newton no segundo momento. Aí o gol do Flamengo saindo de novo, pelo comando direito no setor defensivo. Você não acha que foi falha do Jordi nesse lance, Emerson? Que ele fez que ia sair para interceptar a bola e ficou no meio do caminho, né? É, na pequena área dele. Você vê que a bola foi alçada na grande área um pouco antes da linha que ele vira ali, a grande, a pequena área. Por isso que ele voltou. Dá para ser considerado... Mais mérito do cruzamento, né? É, mais mérito do cruzamento. E aí o Flamengo, depois que fez o gol, continuou martelando, martelando. Você vê que o Jordi acabou dando uma enjoada nessa bola. Não dá nem para colocar na conta dele, porque o chute também fez queimar roupa. E o Gabigol de cabeça marcou o segundo gol do Flamengo, que aí foi dando números finais à partida. E um jogo que você pode classificar, Rafa, como de ataque contra a defesa. O CSA, ele vem demonstrando ao longo dessa competição que tem uma certa consistência defensiva. Ontem teve dois problemas, porque não contou com o Castan, nem com o Naldo, na cabeça da área. E aí precisou partir para o plano B. E agora, ofensivamente, o CSA é um bando. O CSA, ele não tem criatividade no comando do ataque, não tem repertório. Você não vê uma jogada sincronizada, ensaiada, desse time no comando do ataque. Tudo bem que você coloca a qualidade do adversário, mas isso vem sendo via de regra ao longo dessa competição. E no jogo de ontem, mais uma vez. Nas vezes que o CSA conseguiu chegar, e isso foi no primeiro tempo, né? Sempre com bola alçada na área, partindo do setor esquerdo. Então, isso é muito pouco. Agora, isso é produto final, né? Quando você vai ver os números, você tem o quê? Foram oito jogos? Nove jogos. Nove jogos, marcou três gols. Aí, já está a explicação. Só a Cristiane, na seleção brasileira, já fez quatro em dois jogos. Complicado. Vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial. Falando da derrota do CSA. Emerson, o CSA mereceu perder por dois gols contra o Flamengo? Quarenta e oito por cento diz que sim, que mereceu mais. De cinquenta e dois, diz que não, que jogou bem. Não, mereceu perder. Eu acho que o placar foi muito justo, inclusive, na quantidade. Acho que dois a zero foi um placar exato do que aconteceu no jogo. A gente vinha falando ontem aqui que, caso o CSA fosse derrotado, talvez o Marcelo Cabo saísse, deixasse o comando técnico. Pelo resultado de dois a zero, ele continua ou ele sai? Eu venho acompanhando essa situação já de algum tempo, mais precisamente depois do jogo contra o Botafogo. Você sabe que o CSA tem um modelo, digamos assim, de gestão, de tomar a decisão de forma compartilhada. E como você tem o partícipe da situação envolvido, que no caso é o treinador, e ele compõe a gestão compartilhada, você tira ele do bojo, mas é até melhor porque você dá um número ímpar. Você tem três para definir a situação, então não corre risco de dar empate se você for classificar todo mundo com o mesmo peso. Mas eu conversei agora há pouco com o presidente Rafael Tenor. Agora há pouco, antes de entrar, nós já tinha conversado um pouco mais cedo com o Fabiano Mello, que é o executivo de futebol do CSA. Só ficou faltando para fechar a trinca o Raimundo, mas que já estava em outro voo, em deslocamento aqui para o Marcelo, eu não consegui falar. Mas o Marcelo Cabo vai permanecer. Eu vou trazer detalhes ao longo do dia, na rede social, no programa de rádio, mas devem permanecer. O CSA vai fazer alguns ajustes. Eu diria até em um número excessivo. Com relação ao elenco, tentasse fazer uma reformulação, mas o técnico fica prestigiado. Digamos assim, agora tudo isso é muito posição do momento, né? Sim, sim. Essa é a posição do momento da diretoria do CSA, da manutenção do treinador. E esse é o momento. Se tiver que ocorrer mudança, o momento é agora, né? É agora mesmo. Não pode perder o time, até porque depois da parada, você tem uma sequência. Aí também não ali, depois da parada, você pega dois jogos e depois querer mudar. Se não tira agora, você vai ter que aguentar até o final. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da não marcação do pênalti para o CSA. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí.